Olá a todos, nessa aula de hoje a gente vai falar de alguns métodos que eu decidi chamar aqui de métodos híbridos para diferenciação de isômeros porque nesses métodos a gente vai usar todas as técnicas que a gente viu no curso até agora a parte de mobilidade iônica, a parte de VPD, a parte de frete, essa parte de múltiplos fótons onde o IR entra para ajudar a resolver essa mistura de isômeros eu tratei esses assuntos de forma separada nas outras aulas e a ideia dessa aula de hoje é trazer algumas aplicações tentar mostrar para vocês como a gente pode usar isso tudo em conjunto para tentar diferenciar esses isômeros essas técnicas que eu vou falar aqui hoje estão na fronteira, ajudando a desvendar algumas questões da fronteira do conhecimento constituem aqui o estado da arte, pelo menos quando esse vídeo foi feito, nessa diferenciação de isômeros então antes da gente começar a tratar de fato dessas técnicas só vou voltar um pouquinho aqui no que a gente estava vendo sobre a espectroscopia infravermelha acoplada no espectro de massa a ideia ali do IRMPD é que a gente tem um íon que vai radiar fótons no UV, múltiplos fótons que estão sendo representados por essas três ondinhas aqui e isso vai causar a dissociação do íon qual que é o mecanismo que explica isso? a gente tem um modo que vai ser o modo bombeado por esse fóton a energia vai ser redistribuída, essa etapa de deposição de energia na maioria das vezes é tida como a determinante para esse processo e os processos de fragmentação depois são considerados instantâneos então ele absorve energia, redistribui, absorve energia e redistribui até que em outro oscilador, ou nele mesmo, por coincidência, mas normalmente em outro oscilador você atinge o limiar de dissociação e aí sugere a fragmentação o ideal seria fazer o que a gente chama de espectroscopia IRPD ou de pré-dissociação, onde a gente utiliza um fóton só para fazer essa dissociação por quê? porque a gente tem um sistema onde, por vários motivos, com a absorção de um fóton já tem energia suficiente para superar o limiar de dissociação e ele quebra para fazer isso, a gente precisa de energias, de espécies hoje a energia que precisa ser vencida para quebrar a ligação seja muito baixa quando a gente tem ligações covalentes no nosso íon isso é muito difícil de conseguir com um fóton só pode até conseguir algum regime intermediário por exemplo, com clusters com moléculas de água onde a energia de ligação da molécula de água vai ser baixa você consegue com um fóton tirar essa molécula de água mas normalmente a gente tem que ir para a espectroscopia criogênica onde a gente baixa, onde o experimento é feito de tal forma com um trepo criogênico que baixa a temperatura por falta de 10, 11 Kelvin, depende um pouco do experimento e forma esses agregados aqui da espécie com carga essa espécie verde aqui tem carga essa espécie com carga e um tag que a gente chama, uma etiqueta aqui que dissocia muito fácil como um hélio, um argônio, um nitrogênio, por aí vai a gente escreveu isso aqui também nas aulas passadas uma outra forma de fazer isso que está nessa figura é o que a gente chama de IRV então qual que é a história? eu vou mostrar isso em detalhes a história é que eu posso conseguir com o fóton no UV que está representado pelo roxinho aqui a dissociação do íon mas se eu tiver um fóton no infravermelho antes que tira a população do estado fundamental eu não vou ter população suficiente para ver essa transição aqui no UV que causa a dissociação ou seja, eu tenho um laser no UV que está causando a dissociação então o meu espectro infravermelho aqui eu estou no IR vai ser constituído eu estou vendo a fragmentação do íon no UV então estou com esse laser aqui laser 1 aqui que eu vou chamar no UV, formando fragmentos então eu estou contando a intensidade de fragmentos só para simplificar e aí no momento que esse laser do UV aqui então isso aqui é em centímetros a menos 1 no infravermelho por exemplo de 2500 a 4000 centímetros a menos 1 no momento que esse laser de UV de infravermelho, perdão está em ressonância com a absorção da sua espécie você vai tirar a população do estado fundamental e você vai ver a fragmentação cair por quê? porque eu não tenho mais população nesse estado aqui para fazer transição no UV então eu vou ver essa população caindo ela volta a subir quando esse laser no infravermelho sai de ressonância e eu posso fazer isso ao longo do meu espectro infravermelho inteiro e eu vejo esse ion deep essa queda de intensidade aqui quando o infravermelho está em ressonância com a banda de absorção do íon qual que é a vantagem desse tipo de experimento? a seção de choque no UV é muito maior do que a seção de choque no infravermelho ou seja é muito mais fácil quebrar com o laser no UV do que com o laser no infravermelho e com isso eu consigo então mais sinal na minha análise mais fácil fazer essa análise uma outra vantagem que a gente pode ter nesse sistema é que eu posso fazer o experimento de várias formas diferentes então vamos explicar um pouquinho mais em detalhe o que eu acabei de falar esse é o mesmo experimento que eu acabei de mostrar então a ideia é que a gente tenha um laser de infravermelho depois de algum certo tempo aqui é uma faixa de tempo que é usualmente utilizada sem nanosegundos tomando um pulso do laser de UV a ideia é que esse laser de infravermelho então seja escaneado seja varrido aqui essas imagens todas que eu vou mostrar vieram desse site aqui tem uma explicação muito boa lá então esse laser de UV vai ser varrido enquanto o laser do infravermelho vai ser varrido vai ser variado enquanto o laser do UV está fixo em um número de onda aqui ou em uma certa frequência então qual que é a ideia eu tenho um espectro que eu varri esse laser de UV e tiro um espectro VPD normal só com laser de UV então isso aqui é um VPD aí o que ele mostra para mim são essas bandas bem definidas por que essas bandas aqui são bem definidas então tem um truque aqui normalmente a gente está fazendo isso de forma criogênica criogênica por que? porque aí eu tenho bandas muito mais finas e eu posso até fazer já que eu estou fazendo criogênica fazendo pré-dissociação eu posso ter um tag do mesmo jeito que eu mostrei aqui e fazer também esse experimento de R e UV então eu estou parado com esse eu fiz o espectro, perdão o espectro UV e aí eu tenho essas bandas de UV específicas eu tenho uma banda para uma espécie A eu tenho um outro sinal para a espécie B então imagina que isso aqui seria para o A também isso aqui seria para o A, B e por aí vai se eu paro o laser exatamente no comprimento de banda associado a uma banda do isômero A eu estou vendo quando o isômero A dissocia mas a princípio quando eu tirei o espectro VPD eu não sei que banda aqui é de A e que banda aqui é do B então vamos supor que eu acho que essa banda aqui é do A para o laser de UV em cima dessa banda e aí eu vou varrer essa frequência aqui do infravermelho antes ou seja toda vez que o infravermelho for absorvido pela espécie ela vai arrancar a população do estado S0 e a transição S0 para S1 vai poder acontecer então eu vejo a queda do sinal quando eu tenho o V e o R juntos eu posso calcular o espectro vibracional a gente já discutiu isso e se eu tenho uma espécie A dando um espectro vibracional parecido com isso eu sei que essa banda aqui no V era relativa à espécie A faço a mesma coisa nessa banda que está aqui tem o mesmo padrão porque de novo essa banda é relacionada à espécie A faço com essa espécie B o que eu vou ver é que em outros comprimentos em outros valores de número de onda que eu tenho aqui embaixo eu posso ver queda relativa ao risômero B então note que eu tenho espectro VPD várias bandas aparecem se eu tenho cálculos que me mostram quais sinais infravermelho são relativos ao A ou quais sinais são relativos ao B, C, D aí pode ser quantas espécies a gente quiser eu vou por banda por banda testando como que ela responde quando eu coloco o IR antes no número de onda do infravermelho que isso aqui cai é porque eu tenho absorção então eu estou tirando o espectro infravermelho do A só inverter isso aqui você tem o espectro com a cara que a gente estava acostumado no IRMPD essa aqui é uma das formas de fazer isso lembrando que isso normalmente é feito acoplado com criogênico para as bandas no V ficarem muito mais finas a gente tem mais resolução é a mesma coisa no infravermelho ter mais resolução então são os sistemas mais caros que fazem isso uma outra possibilidade é fazer o que a gente chama de espectroscopia de ganho aqui qual que é a ideia? é o mesmo tipo de arranjo em V antes do infravermelho antes do V só que o V está no número de onda aqui mais baixo aqui do que a banda alguma banda que a gente tem nesse sistema então o que que eu faço? paro esse laser aqui eu vejo então numa energia um pouco maior eu não estou com ele parado do S0 para o S1 eu estou parado num nível vibracional um pouco mais para cima isso quer dizer que eu só vou ver seria esse espectro aqui, tá? eu só vou ver dissociação quando eu colocar a população do S0 e do N0 do vibracional 0 nesse caso então deixa eu chamar aqui, né? esse aqui vai ser o N0 do vibracional esse aqui vai ser o N1 N2 e o N3 aqui só que eu vou colocar a população nesse nível vibracional aqui eu vou ver dissociação então eu começo o meu espectro o laser UV parado antes então estou lá com o laser UV parado antes vou varrendo infravermelho quando eu cheguei em ressonância com a espécie B por exemplo lembra que o B e o A vieram aqui marcados depois você não sabe quem é o B e o A quando você faz o espectro quando isso aconteceu quando você entrou em ressonância você jogou a população dessa espécie B para esse nível vibracional e aí o laser UV pode fazer a dissociação por que isso aqui é um chamado espectro de ganho? porque essa transição aqui de novo tem uma sensação de choque muito maior que o infravermelho então basicamente o que a gente está fazendo aqui é do jeito que está desenhado aqui eu estou com um fóton fazendo essa transição na verdade com alguns fótons eu posso ganhar energia ou o melhor seria falar que eu vou de N0 para N1 aqui nesse caso aqui a transição do jeito que está desenhada aqui seria proibida mas eu vou de N0 para N1 e daí o UV me leva para a dissociação então eu preciso de um fóton basicamente para fazer o fóton infravermelho para fazer o espectro infravermelho eu tenho muito mais sinal no infravermelho assim por isso que a gente vai chamar desse espectro de ganho não muda nada onde você vai varrer onde o laser aqui vai estar fixo o que muda é que agora eu não estou levando do S0 para o S1 com o laser UV eu estou levando de um nível vibracional mais alto essa figura aqui eu acho que está formalmente errada porque para ter absorção aqui eu tenho que ter mais ou menos um pela raiva de seleção no infravermelho se a minha espectroscopia não está muito ferrujada então essa seta deveria descer até aqui e aí o que a gente deveria fazer na verdade é é falar aqui eu estou levando o laser do N0 para o perdão para o N1 que está aqui e aí ele faz associação então na prática para que a gente quer fazer isso porque eu ganho ganho intensidade aqui de sinal e eu posso testar do mesmo jeito depois se eu tenho o cálculo e falar tem uma certa frequência que é do B o que eu posso fazer é vir aqui por comparar é mais fácil tirar o espectro e comparar direto com o espectro do oracional mas se eu paro essa frequência aqui na espécie A eu vou ver a fragmentação se eu não estou em ressonância eu não vejo uma outra coisa a gente pode fazer então aqui deixa eu mostrar a diferença em vez de eu escanear o laser no infravermelho a gente vai escanear o laser do V agora tá então eu estou invertendo eu fixei o laser no infravermelho eu vou escanear o V qual que é a vantagem de fazer isso tem o espectro VPD aqui padrão de novo as bandas são estreitas aqui porque a gente está aproveitando e fazendo criogênio se não forem se essas bandas foram muito largas não tem como resolver isso porque é um um envelope só de todas essas bandas então eu tirei o espectro VPD padrão que está aqui o VPD e aí a gente suspeita que tem mais de uma população aqui tem um A e B misturado então o que eu faço eu por exemplo sei o espectro vibracional dessas espécies A e B que estão aqui eu já mostro o exemplo daqui a pouco tá eu vou parar por exemplo o laser numa frequência relativa ao isômero A que eu já calculei o espectro vibracional então eu sei que em 3400 o isômero A absorve o B não então o que está acontecendo porque a gente chama de whole burning com esse primeiro laser eu tenho toda a distribuição de íons então eu tenho ali tem daquela caixa ali que eu estou fazendo experimento um monte de íons B aqui que existe alguns íons A aqui no caminho então eu venho dentro dessa caixa eu arranco eu faço um buraco aqui ou seja eu vou arrancar a população desse A com esse primeiro laser e o A vai fragmentar logo depois quando o laser de UV chega ele só encontra a espécie B aqui dentro para dissociar ou seja se eu se eu faço um espectro parando em uma linha de absorção do A e eu realmente te virasse toda a população do A porque eu ia ver que todas as bandas de A aqui iam valer zero geralmente você não consegue arrancar toda a população do A o que você faz aqui diminuir um pouco a população então se eu comparo esses dois espectros esse segundo aqui foi feito parando esse laser de UV em uma banda de absorção do A então todas as bandas de A aqui diminuiram ela estava aqui em cima ela diminuiu essa banda aqui também diminuiu essa banda diminuiu e essa última banda também diminuiu então qual que é a vantagem disso eu pego um espectro o VPD rodo análise tem um monte de banda lembra que A e B aqui não existem em cima isso não vem pronto do VPD você não sabe quem é A e B você tem a dúvida que tem duas espécies A e B para o laser na frequência do A todas as bandas que diminuírem é porque eu somo conforme no A exclusivamente do conforme no A as bandas que que tiverem na verdade você não sabe de ser exclusivamente do A não então vamos lá para no no absorção conforme no A vai ver todas as bandas caindo para no B se todas as outras que não apareceram caindo é porque você tem uma banda específica do A e outra banda específica do B pode ser que você escolha uma frequência onde A e B os dois absorvem no V na mesma região você vai ver todo o espectro caindo ou seja como a gente trabalha com intensidade relativa não vai mudar muita coisa mas a ideia é as bandas que caíram é porque são relativas a espécies que estão absorvendo essa frequência fixa do laser V pode depois pegar o A o B e repetir a mesma coisa aí só o B cairia e o A ficaria na mesma intensidade então a diferença de intensidade entre os dois indica quem tem o sinal reduzido indica quem está de fato em ressonância com esse laser infravermelho que está sendo irradiado então a diferença é no primeiro a gente varre o laser infravermelho e o V está só promovendo a dissociação e aí o V ou o V-Dip que a gente chama nesse segundo que é o ganho o que a gente está fazendo é colocando o laser de UV para dissociar só que a partir do estado vibracional excitado então a dissociação só acontece quando eu povoar o estado vibracional excitado nesse outro tipo de experimento de hole burning o que a gente faz é o V está sendo varrido só que toda vez que eu tirar a população laser infravermelho do estado S0 ou seja levando para um fundamental eu não vou ver tanta dissociação no ultravioleta e note que porque isso aqui é interessante quem está quebrando é a ultravioleta então não importa quantos fótons aqui você está jogando um fóton já diminui a população do estado fundamental já é suficiente para fazer o tipo de experimento a gente pode complicar ainda mais as coisas e misturar então aqui eu tenho um laser fixo de UV e eu tenho eu tenho nesse caso um laser sendo escaneado aqui então o que eu estou tentando fazer nesse nesse experimento eu acho que isso aqui está invertido do jeito que eu desenhei deixa eu só pensar no que eu estou falando o que a gente está fazendo aqui é um hole burning com IRR mais o UV então isso aqui está invertido perdão isso aqui está invertido a gente está escaneando esse segundo esse aqui está fixo eu já explico por que por que que acontece nesse experimento ele foi colocado aqui isso aqui é para identificar os homens do triptofano então o sistema acrogênico tem o iontrap refrigerado aqui para as expressas taggeadas fazerem esse aqui não é taggeado perdão mas é refrigerado para a gente resolver a banda no infravermelho então o que é feito é que são três pulsos dois pulsos de infravermelho e o último pulso de UV esquece esse primeiro pulso que está aqui então o que a gente tem é esse tipo de experimento onde eu estou escaneando o primeiro laser e o segundo laser aqui está fixo então fixo está tudo errado a figura está fixo então o que eu tenho aqui nessa segunda parte nessa segunda parte aqui é uma espectroscopia de ganho no UV então parou aqui ele vem desse desse estado aqui para cima então não tem nada aqui para baixo inverti as figuras perdão vamos lá o que a gente vai fazer então olhando só o segundo lado estou fazendo uma espectroscopia de ganho eu estou dissociando desse nível vibracional excitado com o laser UV então eu sempre vou ter essa dissociação quando eu chegar em ressonância com alguma espécie então estou fazendo uma espectroscopia de ganho a questão é que antes de fazer essa espectroscopia de ganho eu tenho um 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 laser no infravermelho num número de onda uma frequência fixa que eu sei que corresponde a uma das espécies que eu tenho na minha população então o que eu vou fazer se esse laser aqui não está em ressonância com a minha espécie eu tenho população suficiente no estado desse zero para o laser que eu estou escaneando jogar a população por estado excitado e o UV dissociar se eu não tenho essa população aliás se eu não tenho essa população eu tenho essa transição aqui acontecendo e eu vejo a dissociação se eu tenho a população então vamos supor que eu tenho o A aqui e acertei a banda do A eu vou arrancar a população do S0 do A e eu não vejo esse A quebrar só vamos ver o B quebrar então o que está sendo feito aqui é que eu estou fazendo um experimento de hole burning associado a um experimento de ganho no UV ou de espectroscopia de ganho que é o nome melhor então a figura que eu acabei copiando a figura errada quando eu estava montando isso então deixa eu resumir eu tenho uma espectroscopia de ganho normal que é o que está aqui então escaneio o infravermelho quando jogo a população estar excitado eu vejo a dissociação no UV que está fixo é isso que está acontecendo aqui antes disso vou fixar o infravermelho em algum conforme ou alguma população alguma espécie que tem ali que eu não quero que apareça no espectro então eu vou comer a população dessa espécie A por exemplo e aí o A não vai ser jogado para o nível excitado que é dissociado pelo UV onde que isso aqui importa então vamos lá aqui o espectro que a gente tem para mistura de triptofano então isso aqui é um espectro infravermelho esse aqui é o espectro de ganho no UV lembra que o que a gente está fazendo é o infravermelho está fazendo a dissociação disso mas ele só faz a dissociação disso quando você ganha fótons no infravermelho então fótons de infravermelho não estão em ressonância com nada ali não tem dissociação no infravermelho no UV quando eu entro em ressonância eu estou povoando esse estado vibracional e aí eu vejo fragmentação no UV então a gente tira esse espectro que está aqui então o que que esse espectro o que consiste esse espectro e tem um estudo todo para entender isso mas basicamente duas espécies A e B que são dois conformes do triptofano protonado então tem o triptofano aqui embaixo tem essa cadeia o aminoácido está aqui e o que muda é se esse NH3 está alinhado com com esse anel ou eu deveria falar se ele está alinhado não como ele está alinhado com esse anel aromático então são duas espécies parecidas mas conforme os diferentes tá como é que eu posso desassociar o espectro dessas duas espécies então o que a gente faz imagine que eu tenho um espectro aqui uma banda por exemplo que essa banda aqui é relativa ao espectro ao conforme no A porque eu calculei eu estou vendo aqui esse seu calculado eu sei que eu tenho essa banda aqui ou perdão a banda do A tá o pontilhado é da outra espécie então está invertido aqui então essa banda aqui essa banda aqui é do conforme no A essa banda aqui por exemplo vai ser do conforme no B tá calculado aqui tá então basicamente a gente está falando que essa essa banda que está um pouco mais em valor de de número de onda maior é do conforme no B essa aqui é a banda do conforme no A então além de fazer esse espectro de ganho que está aqui em cima antes eu vou parar o laser na frequência relativa a essa absorção em B que está aqui embaixo calculado e a gente entende olhando esse espectro comparando os dois que seria essa banda que está aqui ou seja eu estou tirando a população de B quando eu tiro o mesmo espectro tirando a população de B eu vou observar esse espectro que está aqui embaixo então o que esse espectro que está aqui embaixo me mostra as bandas relativas simplesmente ao conforme no A então essa banda aqui foi embora ela aparece um pouquinho aqui porque você não consegue arrancar toda essa banda mas ela cai muito essa banda aqui é relativa ao A então você confirma essa banda aqui do A essa banda aqui do A note que essa banda aqui do lado vai embora e ela também aparece no cálculo do B que está aqui embaixo aí o que você pode fazer? pode fazer o contrário então paro esse primeiro laser aqui na absorção desse conforme no A que a gente está achando que esse aqui sobrou o A tiro o espectro de novo então fixei no A aí depois eu estou varrendo infravermelho com o V fixo no estado não no S0 mas no estado vibracional um pouco mais alto o que eu vou ver aqui é que sobra só esse espectro aqui do B então em essência o que a gente fez é tem o espectro da mistura e eu desassociei esses dois espectros isso aqui é do A isso aqui é do B e eles fazem a mesma coisa nesse artigo aqui para a faixa do fingerprint não tem nenhuma diferença na técnica estou mostrando quais são os resultados então o B tem algumas bandas específicas o A tem algumas bandas específicas e dá para desassociar isso usando usando essa técnica tá então de novo perdão por ter feito a confusão aqui mas é simplesmente espectroscopia de ganho é precedida por uma etapa de hole burning que você consome a população tá outra coisa que a gente pode fazer isso não só no Massas é o que a gente chama de FRED que é essa transferência de energia ressonante de próstata ou de fluorescência depende de onde você vai procurar isso qual que é a ideia? se eu tenho aqui uma certa espécie que tem um cromóforo aqui então isso aqui é a proteína fluorescente azul né na tradução ela absorve uma radiação e ela emite outra radiação tá então eu consegui excitar com laser ela não vai emitir se eu coloco outro cromóforo aqui que vai ser o meu aceptor então esse aqui vai ser o doador esse aqui vai ser o aceptor e ele não tá em contato eles tão longe um do outro não tem transferência de energia entre eles se eles estão em contato se eles estão mais próximos ocorre essa transferência de energia então se a gente olha aqui tem o doador então ele absorve o que a gente tá jogando pra ser citado tem os processos de relaxação e eu tenho fluorescência esse aqui é um processo de fluorescência normal se eu tenho um aceptor próximo a ele próximo é realmente distância a gente já vai ver isso tá próximo a ele eu posso transferir essa energia dessa forma de energia ressonante então eu transporto essa energia aqui do meu doador pro aceptor então o que eu vou ver é uma mudança da emissão que acontece excito o azul ele deveria emitir aqui esse fóton azul que tá representado aqui mas o que eu vou detectar é esse fóton amarelo por quê? na verdade esse fóton azul transferiu energia pro aceptor tem o doador e o aceptor nessa dessa energia tá isso pode acontecer em outros sistemas não só dentro do massas tá mas é o contexto que eu vou explicar então qual que é a ideia dessa transferência de energia tá então a energia transferida depende da constante dessa transferência tá em relação a todos os processos de transferência de energia que podem existir mas o mais interessante é que essa energia ela depende com R a sexta tá isso é porque o método o mecanismo para aquela transferência de energia depende do do mecanismo de transferência por dipolo de polo tá então por isso que depende de R a sexta é e por que isso aqui é relevante porque se eu meço quanto eu tenho de transferência de energia eu tenho uma ideia da distância desses dois grupos tá então você pode usar isso realmente para medir distância de fragmentos e proteína por exemplo você gruda esses cromóforos né o doador e o aceptor em posições diferentes então fixa o doador e vai andando com o aceptor e quanto mais próximos mais transferência de energia mais e aí você consegue determinar essa distância tá bom é em resumo aqui se você tem essas duas espécies próximas você cita nesse caso aqui em 414 se elas estão próximas tem a transferência de energia por frete e você vê ou tem o frete né já é transferência já tá no tele e você vê a emissão da de amarelo da espécie que tá recebendo né do aceptor aqui do doador e aceptor se essas espécies estão longe uma da outra não tem essa transferência de energia porque justamente depende com esse r a cesta tá e lembra que a dependência é a cesta né então é tem que realmente ter uma proximidade entre isso para dar um exemplo então de novo em solução tá eu tenho um florófilo aqui eu tenho o segundo florófilo tá é o que eu vejo é que esse tem uma uma emissão o máximo nesse número de onda aqui e esse tem esse segundo número de onda que não é muito intenso se eu misturo os dois eu misturo o um e o dois e a concentração tá baixa a única coisa que eu vou ter no meu espectro de emissão é a soma desses dois sinais por quê? porque eles continuam emitindo como se não tivesse vendo o florófilo dois porque a concentração é baixa eles estão longe um do outro e aqui eu tenho a banda de emissão desse outro florófilo porque simplesmente ele tem uma uma absorção típica dele muito menos intensa se eu aumento a concentração então isso aqui representa o resultado experimental se eu aumento a concentração ao invés de eu ter essa banda tão intensa aqui no florófilo eu tenho ela muito menor porque essa diferença representa a energia que foi transferida para o aceptor que agora emite muito mais porque ele consegue ele tem um rendimento muito maior aqui ou seja quando a concentração é alta esses grupos estão em proximidade maior e a transferência de energia é muito mais efetiva isso pode ser medido também aqui eu estou medindo intensidades mas da mesma forma que a gente falou que no RMP eu não consigo medir intensidades eu posso fazer a mesma coisa dentro do espectrão de massa o que a gente chama desse action fret então o que a gente faz eu tenho um doador e um aceptor eles podem estar próximos se esse peptídeo aqui está está enovelado então eles estão próximos aqui ou eles podem estar longe o que acontece é que nesse caso específico quando tem a transferência de energia do doador para o aceptor o aceptor vai fragmentar então qual que é o experimento que eles fizeram pega aqui essa espécie nativa água temperatura ambiente e faz a espectroscopia direto com isso nessas condições ele tende a manter a estrutura nativa num estado de carga abaixo então o estado de carga abaixo vai manter essa estrutura nativa se você colocar muita carga nessa espécie ou né se você colocar muita carga é melhor fazer o caminho contrário que no raciocínio você troca o solvente vai para um solvente que é mais que vai favorecer a desnaturação desse peptídeo você vai tender a gerar essa espécie mais alongada e aí com uma quantidade de carga maior basicamente se você tem pouca carga você consegue enovelar se você tem muita carga e é mais difícil por causa da própria reposição de carga isso tende a ser desenovelado ou seja tem uma espécie onde o doador e o aceptor estão próximos e outra onde eles estão longe um do outro se eles estiverem próximos eu tenho transferência de energia esse cromóforo aqui vai fragmentar então se eles estão próximos eu tenho mais fragmentação aqui tem o resultado experimental então isso aqui é eficiência do frete o que é essa eficiência do frete quanta fragmentação eu vejo em função do estado de carga da quantidade de carga que eu tenho nesse sistema a gente sabe que quanto mais carga mais desenovelado esse sistema então a gente vê que exatamente quanto mais carga menor a eficiência do frete ou seja menor a fragmentação que eu estou medindo aqui e isso faz sentido porque quanto maior a carga mais longe o grupo o doador e o aceptor estão aqui é um outro experimento interessante que eles fizeram eficiência de frete em função da composição do solvente e aí o que a gente percebe é em água eu tenho uma eficiência de frete maior do que eu tenho mistura metanol e água ou só metanol isso quer dizer que em metanol ou quando eu adiciono metanol eu auxilio eu auxilio não eu promovo o desenovelamento desse peptídeo que faz sentido pelo que a gente entende como metanol sendo nesse caso um solvente mais desnaturador deixa eu falar assim acho que esse termo não é o correto mas vocês entendem o metanol promove mais o desenovelamento desse peptídeo o resultado está aqui por que eu estou falando que ele promove mais se ele promove o desenovelamento isso é independente do estado de carga aqui o aceptor doador que você colocou nesse peptídeo para testar está mais longe e aí eu tenho menos eficiência do frete que é medido se reflete numa numa menor fragmentação nesse caso então note que aqui eu estou usando um laser no visível ou no infravermelho ou no ultravioleta nesse caso para bombear a energia para o meu sistema e ele só vai fragmentar se a transferência ocorrer por frete aqui ele está chamando de action frete porque eu estou medindo a fragmentação eu posso fazer essa mesma coisa assim como aqueles outros experimentos que eu mostrei antes poderiam ser acoplados com mobilidade iônica então nesse instrumento aqui tem dois drift tubes tem uma região intermediária aqui pode usar como um só ou pode usar só um deles já explico o que estão dois acoplados com um TOF aqui o que eles fizeram nesse caso para essa espécie então essa espécie tem essa relação massa carga aqui é separar ela fazer uma distribuição de tempo de chegada no drift tube então tem essa distribuição em preto aqui atrás e sabendo a distribuição atrasando o tempo do laser aqui para o pulso do laser ser ativado justamente nesse momento específico que está aqui então esse laser é N545 onde essa espécie absorve o que eles mostraram fazendo isso eles conseguem acertar exatamente o momento onde essa distribuição está passando na região de fragmentação que nesse caso aqui essa região do pusher aqui do TOF então que é o que mostra esse gráfico dos pulsos que está aqui embaixo então os íons estão vindo numa distribuição e eles são separados por causa de mobilidade iônica eles vão com essa distribuição até aqui o final nesse momento a gente dispara o laser vamos supor que eu tivesse uma outra população aqui na frente e eu quisesse estudar essa população que está aqui eu atraso um pouco mais o laser para ficar nesse tempo aqui e aí dispara o laser e o que eles estão mostrando é quando o laser está ligado eu tenho queda do sinal e tenho formação do fragmento que esse espectro que está aqui então eles estão falando justamente eu consigo selecionar na população que está sendo separada por mobilidade iônica uma espécie para dissociar e aí o que eles fazem é pegam esse peptídeo que está aqui colocam dois tags na verdade ou dois doadores ou dois acceptores ou doador e acceptor por que eles fazem dois doadores e dois acceptores porque eles estão testando o efeito então dois doadores eu não tenho que ter efeito nenhum dois acceptores eu não tenho que ter efeito nenhum só tenho que ter efeito quando eu tenho doador e acceptor então com essa espécie com dois doadores eu tenho essa distribuição aqui de tempo de chegada ou seja tenho duas espécies a que chega antes tem uma seção de choque menor a que chega depois tem uma seção de choque maior certo como eu estou trocando a natureza da espécie dois doadores na ponta um na ponta outro na outra e aqui eu tenho um doador no acceptor a distribuição de tempo de chegada muda porque eu estou mudando a espécie que está ali mas a mesma coisa duas populações uma com seção de choque menor outra com seção de choque maior e aqui a gente só está vendo uma população aqui mas talvez não esteja resolvendo de qualquer forma ou não esteja resolvendo só tem uma população mesmo não dá para saber aqui nesse caso quando eles escolhem esse momento aqui que está marcado pela seta para irradiar com um comprimento de onda que essa espécie absorve que o doador aqui absorve eles não veem muita queda de sinal praticamente não muda o sinal que a gente tem ou seja ele absorve mas quebra muito pouco aqui não está mudando muita coisa seria só porque ele está absorvendo um pouco de energia e vai quebrar se a gente faz isso com o acceptor o acceptor não necessariamente nem absorve em 495 pode até absorver um pouquinho teve um pouquinho de dissociação mas não muda muito o sinal também quando eles fazem com o doador acceptor nesse nesse momento aqui ou seja com essa população eles veem uma queda considerável do sinal então o que que isso mostra nesse caso eu tenho bastante queda de sinal porque eu estou excitando o doador ele está transferindo energia para o setor e é isso aqui fragmento porque isso aqui eles testaram nessa primeira população essa população seria bom ter o diagrama também testando nessa segunda aqui mas não tem até onde eu me lembro não tem porque porque que eles não porque eles testaram nessa primeira essa era a pergunta porque essa daqui é a que tem sessão de choque menor se ela tem sessão de choque menor esses dois doadores acceptores estão mais próximos se você ver queda de sinal se você testasse nesse nesse pico aqui ela é mais estendida poderia até ter queda de sinal mas não seria tão acentuada assim ou seja eles conseguem mostrar que tem resposta do frete ao longo aqui da análise de mobilidade única então dá para fazer um action frete seletivo de uma população específica separada por mobilidade única e aqui eles estão usando essa questão de que quando tem a formação dessa espécie aqui com o tempo de chegada menor seja uma sessão de choque menor a gente tem queda de sinal que aqui eu admito que não é tão apreciável assim para testar qual espécie que eu tenho então qual que é a ideia se você coloca nesse sistema aqui uso o primeiro uso só o segundo aqui do drift tube foi o que eles fizeram e eu deixo uma 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 diferença de tensão aqui que está mostrando 80 volts 130 volts aqui diferente quando esses íons entram e são acelerados aqui por 30 volts por exemplo a gente deposita menos energia neles do que se eu coloco isso para 80 e sucessivamente o que o senhor coloca a diferença aqui desses dois eletrodos para para 120 então se eu varia o potencial aqui eu podia varia o potencial aqui também isso aqui é uma foto uma foto não um esquema do experimento que eu vou mostrar daqui a pouco então não é bem dessa forma como eles fazem o experimento lembra que eles tem esse trap aqui então se eles depositam mais energia no íon o que acontece é que você tende a desanovelar esse peptídeo você tende a formar uma espécie que tem uma seção de choque maior e note que o que acontece nessa distribuição é que de fato você começa a subir com essa outra distribuição que está aqui ela sobe um pouco mais e com 130 você não tem nada desse tempo de chegada aqui mais baixo então você vai deslocar esse pico que estava com o centro aqui mais ou menos em 38 para um pico que está com o centro em 43 ou seja quanto mais diferente de potencial mais aberto vai ser sua espécie e aí o que eles fazem nesse ponto é que aqui eles testam as duas populações testou essa população você tem uma queda de sinal isso é bem sincero como eu estou descrevendo aqui eu também vejo queda de sinal mas ela é parecida com a queda que eles tem no controle aqui então a ideia é que nessa banda teve action fret e nessa não teve porque essa banda aqui essa população com mobilidade única é de seção de choque menor ou seja os grupos estão mais próximos essa aqui os grupos estão mais longe aqui eu tenho uma queda mas não é tão associada não é tão pronunciada daqui é um pouquinho mais pronunciado do que eu gostaria de ver eu não vejo tanta diferença daqui pra cá deve ser três vezes até mas a diferença não é tão grande o resultado está aí eu pediria pra repetir mas o resto dos resultados são bem consistentes aqui então não estou falando que eu tenho pelo menos resultados só estou falando que eu gostaria de ver uma queda um pouco menos acentuada aqui mas a ideia é essa então note que ele não só está usando mobilidade única para separar as populações para depois fazer frete e mesma coisa que eu falei antes posso separar a população para depois fazer o VPD e a MPD ou para depois fazer qualquer uma dessas outras técnicas que a gente viu nessa aula de hoje mas a gente também está usando o espectro de massa para depositar energia nesses íons mudando a diferença de potencial que os íons são submetidos é muito parecido com o que esse estudo aqui fez então eles estavam analisando a fotossumenização dessa molécula que é o DASA DASA é uma classe de moléculas na verdade esse é um dos DASAs que tem aqui então qual que é a ideia eu tenho esse equilíbrio nessa região dessas duas insaturações aqui que com o fóton pode ser ativado então estou trocando essa ligação essa região da dupla ligação aqui de Z para E com o fóton ou de forma térmica eu posso ativar a segunda e aí eu gero esses isômeros cíclicos que estão aqui então esse aqui seria o intermediário tem os isômeros cíclicos e tem os isômeros lineares então de novo linear aqui cíclico aqui tem até o ziteriônico aqui no final então note que o o que está acontecendo é que eu estou formando o ziteriônico nessa região aqui e eu tenho os intermediários que estão aqui qual que é a ideia desse estudo a partir de solução de uma solução do linear eu uso um laser em 532 aqui para promover a formação dessas espécies e isso inicia o processo de isômerização para a formação do cíclico e aí eu testo com o PU aqui qual espécie de fato está sendo gerada então eu tenho um primeiro aparato aqui de mobilidade única uma região que tem esse slammer aqui onde passa o fóton então eu consigo fazer foto dissociação aqui nessa região e esse slammer permite depositar energia para depois eu tirar de novo o espectro de mobilidade única se a gente quiser então essa que é a ideia o que a gente vê aqui então com o primeiro funil desligado ou seja nesse estudo eles estão usando só o segundo funil quando o primeiro funil aqui perdão estão usando só o segundo mobilidade única quando esse primeiro funil está desligado a gente não deposita tanta energia no íon então com o funil desligado eu tenho bastante da espécie linear que tem seção de choque maior mais comprida e quase nada da seção da espécie cíclica se eu ligo o funil o primeiro funil eu ativo esse íon então com o linear aqui ali em preto eu transformo o linear em cíclico se eu uso o laser em 530 não sei por que está 530 porque dá 532 antes mas se eu uso em 530 nanômetros eu também ativo o linear para a formação do cíclico então a ideia aqui é que tanto com o laser quanto com a ativação térmica por conta do slamer ali da oligar slamer não nesse caso oligar o funil eu consigo formar a espécie cíclica isso aqui ele está fazendo a separação no mobilidade iônica usando nitrogênio aqui no final ele está usando o CO2 por exemplo ele mostra a mesma coisa sem laser aqui mas ele mostra se eu ligo o funil eu estou transferindo desse linear aqui para mais espécies um pouco mais espécie menos espécie cíclica na verdade mas eu tenho espécies de teriônica então lembra que eu tenho também a formação das espécies de teriônica aqui no final ou seja a gente vê o efeito do gás que está sendo usado na separação e aqui é 2-propanol propeno 2-ol na verdade e também tem uma separação então a gente vê aqui o linear quando eu ligo o funil deposita energia menos linear mais formação do cíclico e aí a gente consegue ver as espécies intermediárias que tem ali pelo menos assim que eles associaram e aqui é o mesmo tipo de análise sem luz aqui eu tenho essa mesma distribuição que eu tenho aqui do linear aqui em cima quando eu aumento a potência do laser então fluência do laser deixa eu usar o termo correto aqui com baixa fluência do laser eu diminuo a quantidade de linear e gera um pouco mais de intermediário e cíclico se eu aumento mais ainda a fluência do laser eu derrubo bastante a quantidade linear que eu tenho eu não tenho tanto intermediário aparecendo eu estou jogando muita energia ele já vai direto formar um cíclico então esse tipo de estudo está fazendo como é que isso aqui é feito simplesmente disparando o laser em momentos diferentes para selecionar populações diferentes aqui dentro do mesmo jeito que eu mostrei antes pode usar o slammer nesse caso esse estúdio de fato usa o slammer aqui né daí o nome para aumentar a energia dos íons e dissociar esses íons mudar na verdade não dissociar mudar a natureza desses íons então se você começa com o linear vai aumentando a energia daquele slammer você vê a formação do intermediário e depois a formação do cíclico você começa com o intermediário você vê a formação do linear do cíclico então note que o que eles estão tentando fazer aqui é traçar um paralelo desse perfil de energia da reação de formação dessas espécies com os resultados que a gente tem então aqui eu peguei o intermediário cutuco esse intermediário aqui dou energia para ele eu sei que ele vai formar o linear antes de formar o cíclico então basicamente eu espero uma barreira menor aqui do que para frente só estou fazendo uma correlação não é tão simples assim mas essa é a ideia se eu tenho o cíclico eu preciso de muito mais energia para conseguir formar o linear então eu tenho o cíclico eu tenho que colocar muito mais energia para passar aqui nessa transição e aí formar o linear obviamente tem que formar um pouco de intermediário mas não vai formar tanto que vai formar o linear que tem uma energia mais baixa então essa que é a ideia faz mobilidade iônica seleciona uma população então fiz mobilidade iônica aqui por exemplo tem o linear e tem o cíclico quero ver o intermediário também então ligo o primeiro funil para formar o intermediário seleciono essa população aqui vejo como que o linear responde seleciono a segunda vejo como o intermediário responde seleciono a última aqui ou a primeira ao contrário vejo como o cíclico responde poderia não necessariamente usar o slammer poderia usar o o fóton para fazer isso ou poder usar colisão por superfície depois para fazer isso qualquer outro tipo de análise análise baseadas em fragmentação costumam não funcionar porque eles costumam ter o mesmo fragmento de qualquer forma a ideia dessa aula era o que? era mostrar alguns outros experimentos muito mais complexos do que a gente vinha fazendo mas que mostram o poder dessas técnicas que a gente está estudando não deixa de ser aplicação de técnicas que já existem fora desse conceito de massas acoplados espectralmente de massa mas simplesmente utilizando técnicas em conjunto de tudo que a gente viu o que eu espero com essa aula? que fique claro o que a gente consegue fazer com todas essas técnicas de forma sinérgica e como eu disse no começo essas técnicas constituem pelo menos quando esse vídeo está sendo gravado o estado da arte para a diferenciação de zonas e a minha ideia de chamar disso de híbrido é justamente porque eu estou usando tanto mobilidade iônica quanto fótons no V quanto transferência de energia quanto a parte criogênica tudo isso junto bom como sempre espero que tenha ficado claro caso não tenha ficado vocês podem fazer perguntas deixar nos comentários que eu vou fazer o melhor para responder e era isso que eu tinha que falar nessa aula de hoje obrigado pela atenção e bons estudos e, bueno, vamos ver